povado saco, sincero dantas galera ali é um carro, deve ser um carro de sinalização, eu acho que é isso aí povado saco sertão nordestino opa, eita carretona do caralho, olha a bicha é grande a bicha é grande ô Mara venha ver ô bichona a bicha é pesada aí ó pesca e vai levando a ela viu carga pesada aí os carros tem fica tudo com medo de copiar na carreta aí se inscreve lá no canal de um bairro oficial que você vai ver essa carreta lá viu e aí e aí e aí